E aí, Natinho Detona Funk, cê é louco, hein, cachorreira? Gente do céu, estamos fris! Tenha máximo o respeito e deixa de bobeira Bigode grusso é passado, mas agora é a bandeira Tipo o Osama Bin Laden, no estilo Bagdá Sai da frente e abre espaço e deixa a tropa passar Aprenda a respeitar o animal É o General Jiguel, o moto da situação Tipo o chefe de estado, o monstro da ostentação Porém me levantei do zero, saí do fundo do poço Com fé em Deus e luta e também muito esforço Perseverança sempre foi o meu padrão Sem importar com adversário ou fracasso anterior E o famoso Dick que vem de milha e trilha Pegando a Penélope e a Mulher Maravilha Agora estou assim, virei um rapaz maroto Doce bombom e bala, virei cano da garota Eu sou o senhor carinhoso, eu nunca fui imaculado Por isso que ela me chama Coração gelado E vê se me respeita Tenha máximo respeito e deixa de boteira Bigode grusso é passado, mas agora é a bandeira Tipo o Osama Bin Laden, no estilo Bagdá Sai da frente e abre espaço e deixa a tropa passar E vê se me respeita Tenha máximo respeito e deixa de boteira Bigode grusso é passado, mas agora é a bandeira Tipo o Osama Bin Laden, no estilo Bagdá Sai da frente e abre espaço e deixa a tropa passar É o General Chiguel, o moço da situação Tipo o chefe de estado, monstro da ostentação Correio e levantei os erros, saí do fundo do poço Com fé em Deus e luta e também muito esforço Perseverança sempre foi o meu fardo Sem importar o adversário ou o fracasso anterior E o famoso Dick que vende milha e brilha Pegando a canela ou fria, mulher maravilha Agora estou assim, virei um rapaz maroto Tô se bombom e bala, virei dono da garoto Eu sou o cinho carinhoso, eu nunca fui imaculado Por isso que ela me chama Coração gelado E vê se me respeita Tenha máximo um gasteiro e deixa de boteira Bigode grusso é passado, mas agora é a bandeira Tô se bombom e bala, virei dono da garoto Sai da frente, abre espada e deixa a tropa passar E vê se me respeita Tenha máximo um gasteiro e deixa de boteira Bigode grusso é passado, mas agora é a bandeira Tô se bombom e bala, virei dono da garoto Sai da frente, abre espada e deixa a tropa passar E vê se me respeita Abre espada Abre espada Abre espada Abre espada